Salve, salve galera, seja muito bem-vindo ao meu canal, Walter aqui na área, né, tem uns dias aí sem aparecer Tava meio desanimado, fiquei com ombro zoado, já fiquei ponto já, mas tô de volta E é o seguinte, minha mãe falou pra mim, meu, resolveu um BO aqui no quintal de casa Meu pai inventou de, tinha uma árvore lá, podre, ele inventou de empurrar ela Caiu na cerca, quebrou tudo, fudeu a cerca inteira É, tá arrumando lá, né, ela precisa de ajuda pra cortar lá E eu vou dar esse talento lá, vou mostrar pra vocês, né, o nosso projeto aí no nosso quintal Né, que a gente quer fazer várias plantações, eu vou mostrar pra vocês, fechou? Tamo junto, se você tá chegando agora, tá, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir esse vídeo E a gente vai, antes de ir lá cortar, eu vou colocar minha roupa de guerra Vou colocar uma calça velha que eu tenho aqui Tá até aqui no cantinho já Umas calças aqui, eu usei uma bermuda pra treinar Eu não vou ficar treinando e guardando ela, não sei, senão eu já, eu treino e ele joga aqui, ó Aqui fica o meu guarda-roupa de roupa suja Que aí depois eu vou pegar essa mesma roupa e vou treinar Ah, que nojo! Foda-se, eu vou treinar tudo nojento Cheirando bunda de macaco Não é danada Então é isso, galera, eu vou trocar aqui de roupa e já mostro pra vocês o que que eu vou fazer Que a princípio é só cortar só Que foda que tá garoando, mano Tá garoando um pouquinho Mas eu vou colocar uma blusa e eu vou cortar isso hoje Porque ela já tá me cobrando um tempo já E eu vou fazer esse corre antes de treinar Já vou cortar ali, já vou ficar tudo nojento Já vou treinar nojento Volto e tomo um banho Que mais tarde eu vou ter que trabalhar ainda E, meu, a garota tá foda, meu, tá forte Galera, coloquei uma blusa aqui Tá galoando Tá garoando E, meu, ó, isso aqui, ó Tinha uma árvore aqui, meu pai empurrou, ó Regaçou tudo, tá vendo? Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou cortar isso aqui Certo? Vou jogar pro outro lado Porque minha mãe tem uma hortinha aqui Deixa eu mostrar pra vocês Minha mãe plantou uns... Sei lá o que que é isso Eu não sei Quando ela estiver aqui eu pergunto e eu falo pra vocês Só que aí Vai entrar verão E a época de plantar milho Aí a gente vai fazer um cercadinho aqui, ó Entendeu? E vai fazer várias plantações De milho Né? A princípio Tá na época Milho tem que se plantar no verão E aqui tá cheio de mata Agora por quê? A gente criava galinha, né? Só que aí a gente Vendeu umas galinhas Comer umas outras E agora dá pra plantar de boa Porque com as galinhas soltas Elas comem todos os matos, entendeu? Não dá pra plantar nenhum tipo de coisa aqui Então é isso Vou cortar aqui Então galera, aqui ó Tem que cortar isso aqui, ó Cortar aqui Jogar esse negócio pro outro lado Já era Aí o resto minha mãe vai explicar Que nem ao certo eu sei que tem que fazer aqui Ô mãe Você vai puxar essa cerca pra cá? Tá, vai mudar de lugar Entendi É, então Ela vai mudar de lugar aqui a cerca Entende? Galera, eu vou pegar uma ferramenta aqui Sei lá qual que é o nome disso Essa aqui, ó Que eu vou usar pra cortar Essa serra aqui, entendeu? Tá, 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 tá Filho da puta! Problema solucionado, consegui arrancar essa viga, agora é esperar o tempo melhorar, pra gente tá puxando a cerca, tudo certinho, não vou conseguir gravar isso hoje porque a gente vai deixar pra outro dia, porque o tempo tá meio imprevisível, às vezes começa a garoar, aí para, agora mesmo parou, assim que o tempo deu estabilizado, enfim, quando tiver nessa garoa, a gente vai dar início aí a esse novo projeto e vamos puxar uma cerca aqui, certo? Eu vou mostrar pra vocês como que vai ficar, vou mostrar depois a gente plantando os milhos, enfim, como que funciona. Então é isso aí galera, tamo junto, tá? Não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir esse vídeo, vou mandar aquele treinão, fazer um fortalecimento de ombro, inclusive vou gravar e vou mostrar pra vocês, tá? No próximo vídeo. Tamo junto, é nóis e até a próxima!